Música A feminha aqui galera Ei gozinha A feminha aqui Falta Falta Olha aí Olha aí Tá no meio Tá no meio Hoje 5 Do 4 De 2020 Vem 10 tirando Tirando uma fema Vem 10 tirando uma fema Isso vai pra Jado de Canudo Jailso Aldo Gaturama Dudé Pinto Nossa amiga Irã Mistinha Aí pra nossa É Pra toda a galera massa aí Os dois Paulinho de Oricuri Pra Deixa eu ver quem mais É Nosso amigo Nossa Nossa amiga Nailto Do Bem Bom Piripiri Marcos Willia Marcos Willia Enfim Pra toda a galera massa aí 5 do 4 De 2020 Bem 10 na pegada Ó pessoal O vídeo que eu fiz dentro do carro Eu não disse o nome do passarinho Mas é o Bem 10 Valeu garoto Um dia que eu fiz dentro do carro É o que eu fiz dentro do carro